Fala pessoal, tá começando agora mais um vídeo aqui no APTV esse é o canal que você fica muito bem informado a respeito dos principais lançamentos aqui da cidade de São Paulo e hoje tem uma oportunidade muito bacana pra quem mora na Zona Sul, pra quem quer estar mais próximo à estação de metrô mais próximo ao trabalho, não perder todo aquele tempo de deslocamento você vai ter uma nova chance pra morar no Vivaz Transamérica então agora não tem desculpa, se você perdeu a oportunidade de comprar um apartamento na primeira fase do projeto agora você ganha uma nova chance, são 30 meses pra você pagar todo o valor de entrada um fluxo de pagamento bem facilitado, você pode escolher a planta que você quer são diversos tipos de planta, então vamos dar uma conferida aqui no vídeo que a Vivaz preparou desse novo lançamento, o Vivaz Transamérica 2 como é a casa que você quer pra viver a Cirela, um grupo sólido com mais de 50 anos de mercado que já construiu lares para mais de 200 mil famílias apresenta a Vivaz a Vivaz é a marca do grupo Cirela que atua no programa Minha Casa Minha Vida e existe para realizar o sonho da casa própria com o valor que cabe no seu bolso nós da Vivaz fazemos apartamentos pensados para pessoas como você donas do próprio destino acreditamos que podemos fazer mais quando trabalhamos juntos e é escutando você que a gente encontra o melhor jeito de te ajudar a realizar este sonho agora a Zona Sul recebe o Vivaz Transamérica localizado em um endereço rodeado de facilidades e comodidades próximo a shoppings comércios instituições de ensino estações de trem e metrô próximo às vias mais importantes da cidade o Vivaz Transamérica tem apartamentos de um ou dois quartos com opção de vaga de garagem e varanda um empreendimento incrível em todos os detalhes com segurança para toda sua família e lazer completo com a gente que não tem antes do isso com a gente que não tem antes do isso com a gente que a gente nunca tem aqui com a gente que está atraktivamente com a gente que tem pessoas assim e com a gente que não tem vara com o goleiro com o convosco e a gente que tem impacto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vivaz, cabe no seu sonho, cabe no seu bolso Que maravilha de projeto, hein? Condomínio Clube, muito bom, tudo no maior capricho, a Vivaz sempre mandando muito bem E vamos então deixar aquele like maroto, o like que me ajuda bastante, ajuda esse canal a crescer Fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo E por que não poder se tornar seus vizinhos desse empreendimento do Vivaz Transamérica 2? E vamos passar agora para as plantas, um projeto muito legal Você tem uma planta de um dormitório, que é essa que você confere agora Essa aqui é uma planta de 24 metros quadrados Tá muito bacana para quem vai morar sozinho ou um casal que está começando a vida É uma planta bem interessante Vamos passar para a próxima planta, apartamento de 33 metros quadrados Pode parecer pequeno, mas olha, são dois quartos muito bem distribuídos Uma planta bem legal para você que já tem um filho Dá para viver perfeitamente nesse espaço Uma planta muito inteligente que a Vivaz preparou E temos ainda uma super planta, uma planta de 41 metros quadrados Dá só uma olhadinha que legal Você vê que os quartos são bem separados da sala E o que é mais legal é que esse é um projeto que tem uma varanda Então para quem gosta de curtir um visual, respirar um ar puro Ou mesmo ficar relaxando, tomando aquele drink Uma varanda é sempre uma boa pedida Bom gente, agora que vocês já sabem tudo do Vivaz Transamérica 2 Vamos àquela parte que interessa Vamos falar de negócio, vamos falar dos preços do empreendimento Preços bem camarada Você consegue comprar a sua unidade do Vivaz Transamérica 2 Pagando a partir de R$ 164 mil Ótima opção aqui na Zona Sul Região bem interessante Você vai estar pertinho da Marginal Pinheiros Pertinho da estação de metrô Largo 13 Pertinho do Mais Shopping Um local muito desejado na Zona Sul E com condições de pagamento facilitadas Como eu disse, são 30 meses para pagar Você pode usar também seu FGTS Então dessa vez não tem desculpa Vamos logo garantir a sua unidade do Vivaz Transamérica 2 Que é a oportunidade batendo novamente na sua porta Isso não costuma acontecer E eu fico à disposição É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp A gente troca aquela ideia Eu posso te mandar uma apresentação bem completa em PDF E posso também fazer uma simulação do seu financiamento Para que você veja direitinho o valor que você consegue financiar E também o valor da parcela Que isso eu considero o mais importante É importante que você compre um apartamento Mas não faça loucura Tem que comprar algo que caiba dentro do seu orçamento Tá certo? Tá dado então o meu recado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo